Música Hey Real Oh Bitch DJ Brothers Já eu sou meu A chua, a chua, yeah Eu adeimito Quando você me toca Fico todo malai Da corpo eu sinto No maio arrancou, arrancou Loco para o teu ataque Eu procurei, baby Eu procurei, mas não há ninguém que amou Amor, não sei Juro, mas não sei É a cara do meu pau Ela me domina Ela me recola Não vou resistir mais Mas eu sei She's in love She's in love I swear that she's in love I gave her one time And now She's in love She's in love I swear that she's in love I gave her one time And now Ela me disse Me leve só lá No topo hoje Eu quero chegar Me aperta só Mas não vale largar Eu quero te amar Eu disse a ela Não fala de love Baby, não estraga O que tá bom Amor e cego Não consigo ver Espero que um dia Tu vai perceber Tu vai perceber Ela me domina Ela me recola Não vou resistir mais Mas eu sei She's in love She's in love I swear that she's in love I gave her one time And now She's in love She's in love I swear that she's in love I gave her one time And now She's in love And now She's in love She's in love She's in love I swear to God She's in love I gave her one time And now She's in love She's in love I swear that she's in love I gave her one time E não sei se tá Que ela me domina Que ela me recola Não vou resistir mais E não sei, não sei, não sei E não sei, não sei